Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é o Campeonato Brasileiro da Série C. No último domingo, logo após o término da quarta rodada dos quadrangulares, eu fiz uma live, uma live ali que durou mais ou menos duas horas e ao longo do bate-papo eu fui questionado várias vezes a respeito de se Ipiranga e Paissandu, que estão aí na última colocação do Grupo D e também do Grupo C, respectivamente, ainda tinham chances de conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, dada a situação dos dois times na tabela. E a resposta que eu tenho para os torcedores do Canário e do Papão é sim, tanto o Ipiranga quanto o Paissandu ainda possuem chances matemáticas de conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, será uma pontuação baixa, é verdade, mas matematicamente isso é possível, inclusive o Paissandu não precisa nem vencer os dois jogos, se o Paissandu vencer um e empatar outro, dependendo do que acontecer nos jogos envolvendo o Ituano, o Paissandu também pode aí garantir o seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então nesse vídeo aqui eu vou passar então umas simulações do que pode acontecer com essas duas equipes, para essas equipes subirem para a Série B. Então eu vou começar pelo Ipiranga, o Ipiranga que é do Grupo D, mas o Ipiranga entra primeiro em campo na próxima rodada, o Ipiranga joga no sábado às 19h lá no Colosso da Lagoa contra a equipe do Grêmio Novo Horizontino, então eu vou passar primeiro a situação do Ipiranga, o que o Ipiranga precisa fazer e o que precisa acontecer para o Ipiranga garantir o seu acesso, e depois eu falo do Paissandu, então vou começar falando do Ipiranga, mas já adianta aos torcedores do Ipiranga que qualquer simulação de resultado, necessariamente passa por duas vitórias da equipe, a equipe precisa vencer os dois últimos jogos para ter chance matemática de conquistar o acesso. Se o time empatar qualquer um dos dois jogos que faltam, tropeçar em mais uma rodada, aí não tem chance nenhuma matemática, o Ipiranga precisa vencer os dois jogos para conquistar o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí depender também de um outro resultado, está ali na mão do Manaus e do Tom Benz. Vou colocar primeiro a classificação, como é que está a classificação do grupo, para a gente entender melhor o cenário da equipe do Ipiranga. Pois bem, o Tom Benz lidera esse grupo, tem 7 pontos e 2 vitórias, é importante também prestar atenção no número de vitórias, o Grêmio Novo Horizontino, que é o próximo adversário do Ipiranga, tem 6 pontos e 2 vitórias, o Manaus é o terceiro colocado, também tem 6 pontos e uma única vitória, o Manaus empatou muito nesses quadrangulares, e o Ipiranga aparece ali na última colocação com 2 pontos ganhos e nenhuma vitória. Então vamos lá, para o Ipiranga subir, existem 3 cenários que passam necessariamente pelo resultado do jogo Manaus e Tom Benz. Manaus e Tom Benz entram em campo antes, eles jogam às 17 horas lá na Arena da Amazônia. Então dependendo do que acontecer, nesse jogo Manaus e Tom Benz, se desenrola o cenário para a última rodada, se desenvolve um cenário que o Ipiranga precisa fazer e torcer na última rodada. Então vou colocar aqui uma arte, uma ilustração, para a gente entender melhor o que precisa acontecer. Vamos supor então que o jogo que acontece antes, entre Manaus e Tom Benz, termina empatado lá na Arena da Amazônia. Esse seria o melhor cenário para a equipe do Tom Benz, desde evidentemente que ele vença a equipe do Grêmio Novo Horizontino em seguida. Por quê? Porque o Ipiranga vencendo a equipe do Grêmio Novo Horizontino, e havendo empate entre Manaus e Tom Benz lá na Arena da Amazônia, por incrível que pareça, o Ipiranga só dependeria dele na última rodada para conquistar o acesso. Por quê? Porque havendo empate lá na Arena da Amazônia, o Tom Benz, que tem 7 pontos, iria a 8, o Manaus, que tem 6, iria a 7, o Novo Horizontino ficaria estacionado com 6 pontos, porque daí ele seria derrotado pelo Ipiranga, e o Ipiranga, com a vitória em cima do Novo Horizontino, chegaria a 5. Aí, na última rodada, bastaria o Ipiranga vencer o Tom Benz lá em Tombos, o que não é uma tarefa fácil, para chegar aos mesmos 8 pontos dos mineiros, mas o Ipiranga ficaria lá na frente do saldo de gols, no saldo de gols. Os dois teriam duas vitórias nesses quadrangulares, que é o primeiro critério de desempate, e como a diferença entre Ipiranga e Tom Benz no saldo é bem pequena, então o Ipiranga ultrapassaria o Tom Benz no saldo de gols. Daí, como vai haver o duelo direto, o confronto direto entre Grêmio Novo Horizontino e Manaus, apenas um deles teria a condição de ultrapassar a equipe do Ipiranga na última rodada. Então é por isso que o Ipiranga garantiria o acesso, em caso de duas vitórias, tanto contra Grêmio Novo Horizontino e também contra o Tom Benz, e havendo o empate no jogo desse sábado na Arena da Amazônia, entre Manaus e a equipe do Tom Benz. Bom, esse é o primeiro cenário. Vamos para o segundo cenário. Sempre lembrando que todas essas combinações, o Ipiranga necessariamente tem que vencer seus dois últimos jogos. Vamos supor, então, que o Manaus faça o dever de casa e vença a equipe do Tom Benz lá na Arena da Amazônia. Aí a classificação ficaria assim. O Manaus iria a nove pontos, assumiria a liderança, o Tom Benz ficaria com os mesmos sete pontos, o Novo Horizontino com seis, e o Ipiranga chegaria a cinco. Daí o que precisaria acontecer na última rodada para o Ipiranga subir? Na última rodada, o Ipiranga, obrigatoriamente, teria que vencer o Tom Benz em tombos, e o Novo Horizontino não poderia vencer o Manaus. E o Manaus, nesse cenário, também não estaria na última rodada já com seu acesso garantido. Então, o Manaus teria que vencer ou empatar com o Grêmio Novo Horizontino. Então, esse aqui é o segundo cenário. Vitória do Ipiranga contra o Novo Horizontino, mais vitória do Manaus contra o Tom Benz, os donos da casa vencendo na rodada. Aí, na última rodada, o Ipiranga teria que vencer o Tom Benz, e teria que torcer muito para que o Manaus não fosse superado pelo Grêmio Novo Horizontino. E aí, vamos agora para o terceiro cenário, que também passa por vitória do Ipiranga contra o Grêmio Novo Horizontino, e vitória do Tom Benz contra o Manaus. O Tom Benz teria que bater o Manaus lá na Arena da Amazônia. Aí, qual seria o cenário? Esse seria o pior cenário para o Ipiranga. Por quê? Porque o Tom Benz já iria aos dez pontos, já ficaria com acesso garantido, o que por um lado é bom, porque o Tom Benz já não ia ter a obrigação de vitória, porque já ia ter conquistado o seu objetivo. Porém, o Novo Horizontino e o Manaus ficariam com seis pontos, e o Ipiranga cinco. Aí, na última rodada, o Ipiranga teria que vencer o Tom Benz, que nesse cenário já teria o acesso garantido, e torcer para que houvesse um empate entre o Novo Horizontino e o Manaus. Por quê? Porque se um dos dois ganha, um dos dois iria permanecer à frente do Ipiranga, e aí não ia ter como o Ipiranga pegar a segunda vaga. Então, esse é o pior cenário possível. Para o torcedor do Ipiranga, o pior cenário em cima dessa combinação é o Tom Benz vencer o Manaus lá na Arena da Amazônia. Portanto, o Ipiranga tem que torcer muito para a equipe do Manaus nas duas últimas rodadas. Se o Manaus vencer seus dois últimos jogos, a situação fica mais fácil para a equipe do Ipiranga, e o Ipiranga basta vencer seus dois últimos jogos que ele consegue o acesso. Então, essa é a situação da equipe do Ipiranga. O Ipiranga tem chance do acesso, mas para isso precisa vencer seus dois jogos e torcer por essas combinações de resultado, por esses cenários aqui que eu passei para vocês. Bom, agora vamos falar do Paysandu. O Paysandu também, vamos colocar aqui na tela então a classificação do grupo D. O Paysandu também tem dois pontos. A liderança do Ituano tem nove pontos e três vitórias. O Ituano está com um pé e meio já na Série B, precisa só de mais um pontinho nas duas últimas rodadas. O Criciúma é o segundo colocado com cinco pontos e um gol de saldo. O Botafogo da Paraíba também tem cinco pontos e zero gol de saldo. E o Paysandu tem, como eu falei, dois pontos e menos cinco gols de saldo. E isso que pode pesar muito contra o Papão, né? Esse menos cinco gols de saldo aí pode complicar de vez a vida do Paysandu, pode fazer uma diferença muito grande lá na última rodada. E como eu falei, o Paysandu, ele pode ainda conseguir o acesso vencendo um jogo e empatando outro, né? E eu vou passar então aqui pra vocês aqui na tela essas combinações. Mas antes, vamos pela combinação mais lógica, né? Se o Paysandu vencer os dois jogos que faltam, o que que precisa acontecer pro Paysandu subir com duas vitórias? Basicamente esse cenário deixa o Paysandu dependendo apenas dele. Por quê? Porque se ele vencer tanto o Botafogo lá na Paraíba, né? O jogo vai ser em João Pessoa, né? Prestar bem atenção nessa parte aqui, que na live lá eu acabei confundindo, falei que o Botafogo ia jogar em Campina Grande, o pessoal me corrigiu aqui. Então, o Paysandu, ele precisa vencer o Botafogo em João Pessoa, e depois vencer o Criciúma na Curuzu. E aí, ele fazendo isso, ele só teria que torcer para que o Ituano tirasse pontos dois, né? Agora, se o Paysandu vencer o Botafogo e o Criciúma, só que os dois também venceram o Ituano, né? As duas equipes venceram também o Ituano, aí, o que que vai acontecer? Todo mundo vai chegar na última, vão terminar o quadrangular com oito pontos ganhos, e a diferença entre eles vai para o saldo de gols. Lembrando que no momento, né, como eu passei aqui na classificação, a diferença do saldo de gols do Paysandu para o Criciúma é de seis gols, né? O Criciúma tem um gol de saldo e o Paysandu tem menos cinco, e a diferença de gols para o Botafogo é de cinco, né? O Botafogo tem zero gol de saldo e o Paysandu tem menos cinco. Então, esse aqui é o cenário, né? É o mais claro, assim, para o Paysandu. Bom, agora vamos passar para os outros dois cenários, que incluem aí empate e uma vitória. Vamos simular, então, que o Paysandu empate com o Botafogo lá em João Pessoa, e que vença o Criciúma em casa na última rodada. Aí o que tem que acontecer? Se o Paysandu empatar com o Botafogo no próximo domingo, o jogo está marcado para o próximo domingo, o Criciúma não pode vencer o Ituano, porque se o Paysandu empatar com o Botafogo e o Criciúma vencer, tira a chance de classificação, de acesso do Paysandu. Então, se o Paysandu empatar com o Botafogo, ele tem que torcer para que o Ituano vença ou derrote o Criciúma lá em Criciúma. Lembrando que o Criciúma ainda não perdeu em casa. Se o Criciúma perder do Ituano, que é um dos cenários, o Paysandu tem que vencer o próprio Criciúma e torcer por derrota do Botafogo para o Ituano na última rodada. Agora, se houver empate entre os paulistas e os catarinenses, além de vencer o Carvoeiro e torcer por derrota do Botafogo, o Paysandu ainda teria que descontar a diferença no saldo de gols. Então, o empate lá em João Pessoa não tira ainda a chance de acesso do Paysandu, caso o Criciúma também não vença o seu jogo contra o Ituano. Então, se o Paysandu empatar com o Botafogo e o Criciúma vencer, aí acabou de ver isso para o papão. Agora, o cenário inverso. Vamos supor que o Paysandu vença o jogo da próxima rodada fora de casa contra o Botafogo, empate com o Criciúma. E qual seria o cenário? Então, para esse cenário, o Criciúma teria que ter perdido antes para o Ituano e aí o Paysandu teria que ter melhor saldo de gols que o Carvoeiro. Assim, uma vitória do Paysandu contra o Botafogo e derrota grande por goleada do Criciúma para o Ituano faria com que o Paysandu chegasse para jogar contra o Criciúma, dependendo de um empate contra o Criciúma e também, nesse caso, teria que depender de uma derrota do Botafogo para o Ituano. Então, se o Paysandu chegar para o jogo contra o Criciúma com a mesma pontuação e melhor saldo de gols, ele joga pelo empate, desde que, evidentemente, o Botafogo seja derrotado na última rodada pelo Ituano. Agora, se acontecer isso, o Paysandu chegar na última rodada empatado em pontos com o Criciúma e melhor saldo de gols que o próprio Criciúma e o Botafogo empatar com o Ituano na última rodada, aí o Paysandu teria que ter um melhor saldo de gols também, melhor do que o do Botafogo, para também jogar pelo empate. Então, essa aí é uma combinação mais difícil de acontecer, mais complexa de acontecer, mas que é possível. Então, são esses três cenários aí que podem garantir a classificação, o acesso do Paysandu para a Série B do ano que vem. Beleza, pessoal? Bom, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês, espero que eu tenha explicado de uma forma clara para todo mundo, que não foi fácil fazer todas as simulações, tive que ficar fazendo anotação, riscando, enfim, pensando em todas as possibilidades para trazer essas informações para vocês. Nesse vídeo aqui, lembrando, eu fiz essas simulações dos times que estão praticamente dados como eliminados, mas que, na realidade, ainda têm chances matemáticas. Durante essa semana, eu ainda vou fazer um segundo vídeo trazendo aqui quem pode subir já nesta rodada. São três times já com possibilidade de acesso nessa rodada aqui, inclusive um dos grupos já pode ser definido nesse final de semana. Então, durante a semana vai sair um novo vídeo também aí falando sobre as possibilidades de acesso dessas três equipes já na rodada desse final de semana. E vocês deixam aqui embaixo, aqui nos comentários, o que vocês acham aí a respeito dessa conta toda, dessa matemática toda. Vocês ainda acreditam no acesso do Ipiranga e do Paissandu? A matemática mostrou que é possível. Então, eu quero saber de vocês, né? Se na prática isso também vai ser possível. Deixo aqui nos comentários a opinião de vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!